Os acessórios e equipamentos utilizados em nossas receitas, você encontra no Armazém 2000. Olá amigos associados da Revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana, pão vitalidade. Inicialmente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Farinha de trigo 700 gramas, flocos de milho 50 gramas, batata cozida 100 gramas, fermento biológico fresco 90 gramas, mel 100 gramas, sal 10 gramas, reforçador 10 gramas, linhaça 20 gramas, ovos 100 gramas, margarina 250 gramas, água gelada 200 ml aproximadamente. Preparando a massa, vou colocar na matedeira todos os ingredientes, vou colocar a farinha de trigo, a batata cozida, o reforçador, a margarina, o sal, fermento biológico fresco, o flocos de milho, a linhaça, os ovos, o mel, vou adicionar a água aos poucos até dar o ponto na massa, iniciar o batimento em primeira velocidade até homogenizar, depois passar para a segunda velocidade e deixar bater até ponto de véu. Agora vou retirar a massa da batedeira, já está no ponto de véu e reservar. Agora vou dividir a massa em pedaços de 50 gramas cada aproximadamente, agora vou bolear os pedaços e vou colocar dentro de formas de bolo com o furo untadas com óleo, vou colocar 8 unidades de cada forma e levar para crescer em armário fechado até dobrar de volume. Agora vou pincelar os pães com gemas. Agora vou pincelar os pães com gemas. depois de fermentar bem, vou finalizar polvilhando um pouco de flocos de milho, e levar para assar com as seguintes temperaturas, forno tipo turbo a 140 graus, forno tipo lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 25 a 30 minutos. bom amigos associados da revista padaria 2000, está finalizada a receita vencedora da enquete da semana, espero que todos tenham gostado, sempre que precisar conte com o DAT 2000, um abraço e até a próxima. Armazém 2000, produtos de qualidade com ofertas irresistíveis. você só encontra aqui, acesse, escolha, aproveite. e aí e aí e aí e aí e aí e aí